Queridos amigos e irmãos, hoje chega ao Brasil o Papa Francisco e todos nós vibramos com sua presença, presença que comunica com todos por meio da sua simplicidade e do seu carisma. Eu fico imaginando como ele vai se comportar nestes dias aqui na Grande Jornada Mundial da Juventude, certamente não será diferente de como ele se comporta em Roma ou como se comportou em Buenos Aires, imagino que ele deixará seguranças e polícia federal assim agitados, escandalizados, ele vai nas favelas que não são ainda pacificadas, ele vai percorrer lugares que talvez não estão no roteiro, imagino que ele vai quebrar o protocolo e também nisso o Papa assemelha muito ao jovem, o jovem às vezes é aquele que quebra o protocolo. Há uma identificação natural do Papa com nos jovens, pela forma como ele se comporta e isso já é um canal de comunicação que cria um link. Acredito que vai ser um sucesso total e que ele vai sim ser muito aplaudido e admirado pela juventude. Começa esta semana a Jornada Mundial da Juventude, na grande e bonita cidade do Rio de Janeiro. E nós temos que olhar para este evento como uma dimensão massiva de evangelizar toda a sociedade. A igreja, a partir do Beato João Paulo II, tem abraçado de forma muito especial a causa da juventude. João Paulo II tinha um carisma especial para trabalhar com a juventude e deu início a jornada como um evento específico para a massa. Antes dele, não havia nenhuma iniciativa que expressasse esse cuidado e atenção que a igreja poderia manifestar com a juventude. A Jornada Mundial foi uma grande ideia do Papa. Tem uma dimensão de evangelização que atinge toda a sociedade. A jornada é o cuidado da igreja com a juventude. E dois íconos que andaram no mundo inteiro e que nestes anos passaram nas dioceses do Brasil expressam a dimensão da mística e da teologia que esse cuidado expressa. A cruz é o ícone de Nossa Senhora. Ao entregar a cruz, João Paulo II quis mostrar que o jovem também tinha o direito de tocá-la. Ele dizia, deixe o jovem tocar a cruz para ser tocado por ela, ou seja, abraçar a cruz com a dimensão alegre e juvenil. O ícone de Nossa Senhora foi acrescentado depois como a primeira cristã inspiradora de um projeto de vida, aquela adolescente que assume uma vocação. se é verdade que, de um lado, a Jornada Mundial da Juventude foca muito a dimensão da evangelização enquanto chamado individual, por outro lado, não dá para negar a sua grande repercussão, pois é um evento que atinge não só os católicos e tem sua eficácia sobre a sociedade em geral. Eu espero que a Jornada Mundial da Juventude sirva para fortalecer a caminhada da pastoral da juventude em nossas dioceses e que depois haja um acompanhamento efetivo desta pastoral. Nós temos de cuidar para que a jornada não atue como um trator que absorva tudo e venha detonando a vida da igreja e da juventude no dia a dia, porque as pastorais e os movimentos têm seus cronogramas. Sabemos que há pessoas que buscam na jornada uma experiência de fé e a encontram. Há outros que aproveitam a jornada como um passeio turístico e fazem uma experiência de fé. Outros não. Quer dizer, a jornada tem sua importância, mas não pode ser considerada como o único evento da igreja para a juventude. A adesão massiva de jovens católicos à jornada mundial mostra que eles buscam uma relação com a fé e a pertença religiosa. Por isso, nós temos de trabalhar a dimensão da espiritualidade com nossos jovens. Há muitos anos estamos investindo na reestruturação, na dimensão institucional. Agora nós temos que investir na espiritualidade. Essa é uma busca grande por um compromisso a partir da experiência de Deus, que é no que nós acreditamos. Fazer a experiência de Jesus Cristo significa assumir o que Ele assumiu, ou seja, uma causa. É dar continuidade à implantação do projeto do reino de Deus. Por outro lado, há uma busca de espiritualidade contaminada pelo contexto atual, que é muito subjetivista, consumista, querendo obter benefícios sem se comprometer. Então, muitas pessoas buscam essa graça sem compromisso. O jovem, num evento como esse da Jornada Mundial da Juventude, tem uma graça natural, que é o encontro do jovem com o jovem. E isso os motiva muito. Mas também tem a dimensão da espiritualidade, que com o ícone do Papa, com a presença dele, sua palavra, traz uma dimensão de espiritualidade muito interessante e especial. A Semana Missionária Preparatória Jornada, eu acredito que tem dado uma tonalidade bonita no sentido do envolvimento das pessoas, proporcionando um banho de espiritualidade antes da jornada. Os jovens buscam muito essa experiência de fé, esta experiência pessoal com Deus. O encontro dos jovens com os jovens já é muito significativo, pois com seu jeito alegre, contamina a todos. Então, nós temos duas experiências atrativas. A busca da experiência de Deus é o encontro do jovem com o jovem. A busca da experiência com Deus passa também pelo encontro com o Papa, por toda a programação oferecida, pelos ícones propostos. A Jornada Mundial da Juventude será uma jornada intensa, riquíssima de propostas, de oportunidades, lá na linda cidade do Rio de Janeiro. Ao longo desta semana, esperamos que a juventude seja respeitada, seja acolhida, seja considerada. Que o extermínio brasileiro de jovens seja conhecido por todo o mundo. Que Jesus Cristo seja apresentado como libertador. Que se fomente uma espiritualidade comprometida com a realidade social. Que não se fale só de igreja, mas principalmente do reino de Deus. Que a igreja, povo de Deus, veja que os jovens, as jovens, têm fome de um sagrado que não aliene. A grande novidade que o jovem vive é a saída de si mesmo. A juventude vive a aventura do êxodo. Anunciar a boa nova é ser missionário, por vocação e não por mandato de alguém. A missionariedade faz parte da felicidade do ser humano e, de modo particular, da juventude. Pode-se perguntar se o lema é um convite ou uma ordem. Mas isso depende de quem deseja falar algo de Deus. Quem convive com a juventude sabe que ela gosta de sair de si mesmo. E quem vive isso o faz gratuitamente. O espírito missionário não se paga. Esperamos que o lema da Jornada Mundial da Juventude, Ide e fazer discípulos entre todas as nações, estimule realmente nossos jovens para a evangelização. É verdade que existe entre os jovens uma sede da vivência da espiritualidade. Mas às vezes alguns jovens que chegam à Igreja Católica não conseguem essa conexão. Porque parece que o padre fala para pessoas que não estão aí. Existe um discurso, às vezes impessoal, mal preparado, em que muitas vezes o esquema litúrgico não consegue dizer nada para o jovem de hoje. Acredito que não há uma receita. Mas temos que discutir se queremos números ou atingir pessoas de forma que tenham um protagonismo juvenil. Se nós quisermos pessoas que assumam seu protagonismo, seu batismo e que sejam evangelizadores, teremos de caprichar no acompanhamento individualizado e nas formas de agrupar os jovens. O grupo de jovens ainda é um espaço que marca a identidade, porque o jovem se encontra com o diferente, mas que é igual no sentido de ser jovem, embora com personalidades distintas. Nem sempre é possível que o grupo se encontre no domingo, na hora, porque hoje trabalho vestibular e tantas outras coisas vem atropelando a semana dos jovens. Por isso não é fácil configurar um grupo nos modos antigos. Nós temos que imaginar como trabalhar com estes jovens diante de todos estes desafios. Uma coisa é certa, que esta semana, esta Jornada Mundial da Juventude vai deixar uma grande marca, vai animar nossos jovens para uma vivência mais autêntica do Evangelho. Que tenha, pois, sucesso esta semana, que Deus abençoe esta Jornada Mundial da Juventude. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Música Obrigado.